Olá, saudações geográficas. Pode entrar, pois aqui é o seu geolugar. Meu nome é Luana, e hoje vamos ver o que a neve no sul do Brasil tem a ver com o aquecimento global. As ondas de frio intenso fazem algumas pessoas se questionarem sobre a existência desse fenômeno. Mas não se engane, ele não se resume a temperaturas mais altas. Nas últimas semanas, uma massa de ar frio atingiu a região sul do Brasil. Ela avançou pelo território brasileiro, de modo que algumas quedas bruscas de temperatura foram previstas também para as regiões norte e nordeste. O frio intenso trouxe neve para diversas cidades do sul brasileiro. Em Santa Catarina, por exemplo, nevou em mais de 10 cidades. Bom dia, bem frio aí para todo mundo. Estou aqui em Urupema, Santa Catarina. Dia 30 de junho. Hoje amanheceu branca a cidade. Nevou por volta das duas e meia da manhã. Uma neve bem forte, acumulou em toda a cidade. Aqui a gente está na entrada. Na cidade, lá na praça, tem alguns turistas. Mas muito linda. Um espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Eventos de frio fora do comum costumam levantar uma questão entre os desavisados. Se estamos passando pelo aquecimento global, por que o frio? É preciso entender que o aquecimento global não se resume, necessariamente, apenas ao aumento de temperatura ao redor do planeta. Sabemos que pode parecer paradoxal falar de aquecimento global e frio extremo, mas são coisas que estão relacionadas, algo que pode explicar a neve em comum em solo brasileiro. Mas, vamos explicar com calma. O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa. Nossa atmosfera possui gases como o vapor d'água e o dióxido de carbono, que atuam como uma espécie de cobertor ao redor do planeta, mantendo uma temperatura favorável à nossa sobrevivência por aqui. No entanto, desde o século XVIII, a humanidade tem aumentado a quantidade de carbono no ar, a partir da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento de florestas, que são extremamente importantes pois convertem CO2 em oxigênio. Assim, o efeito estufa da nossa atmosfera foi intensificado, fazendo com que a absorção de calor e a temperatura média do planeta aumentasse. O clima da Terra tem uma variabilidade natural. Com as temperaturas mais quentes, o planeta tenta reagir a essa situação inesperada, buscando retornar ao clima normal. Para fazermos uma comparação, seria mais ou menos como a nossa transpiração, que serve para equilibrar a temperatura do corpo quando superaquecemos. São nessas reações que os extremos de frio, calor, seca ou chuva, por exemplo, são gerados. Em função do aquecimento, os sistemas de circulação atmosférica são alterados. Massas de ar frias podem gerar extremos de temperatura mais baixa, ou massas de ar muito mais úmidas podem gerar inundações. A circulação geral da atmosfera responde de forma extrema ao aumento de temperatura, causando eventos extremos também. O que acontece, então, são mudanças na dinâmica natural do planeta. Dessa forma, o aquecimento global intensifica a ocorrência de eventos extremos, como as tempestades e inundações na Europa ou o calor intenso no Canadá. Uma série de estudos tem mostrado que o aquecimento global está se intensificando. Já se descobriu que a Terra está capturando quase o dobro de calor que capturava há 16 anos, e que as temperaturas anormais decorrentes das mudanças climáticas, sejam os extremos de frio ou os extremos de calor, ambos estão levando a cerca de 5 milhões de mortes por ano. Segundo Tércio Ambrisi, professor da Universidade de São Paulo, o frio intenso e a neve que apareceram por terras brasileiras nos últimos dias podem sim estar relacionadas a essas mudanças climáticas. Segundo ele, a onda de frio que estamos vendo é algo que já aconteceu no passado, sendo parte da variabilidade natural do planeta. Mas, ao longo dos últimos anos, tem ocorrido com menos frequência e mais intensidade. O aquecimento global faz com que haja um aumento destes eventos extremos, o que pode estar relacionado a esse frio anormal que estamos enfrentando nas últimas semanas aqui no Brasil. E aí, neve em gramado, condomínio Aspen, hoje dia 28 de julho de 2021. Eu aqui com nossos amigos aqui, olha como apertou, olha só, rapaz, olha esse carro aqui, aqui é o vivo. Acumulação em tempo real. Olha o que aconteceu aqui. Meu Deus do céu, velho. Eventos como esses, podem se tornar cada vez mais intenso se a taxa atual de emissão de gases do efeito estufa se mantiver, e também se continuarmos a nos preocupar tão pouco com o nosso planeta. Há um verdadeiro descaso político em relação ao meio ambiente, e isso é ao mesmo tempo triste e alarmante. Estamos contribuindo negativamente com o aquecimento global, e se continuarmos assim, seremos punidos a longo prazo. Hoje vocês compreenderam a relação entre a neve do sul do Brasil e o aquecimento global. Se você gostou destas informações, conta pra gente nos comentários. Ficaremos felizes em saber. Por hoje é só. Agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.